fala pessoal vou mostrar pra vocês aqui como incluir é a tela de um programa no obs tá é então por exemplo eu tenho esse programa map gel por exemplo tá e eu queira vamos supor que eu queira gravar os meus passos tal que eu fizer nesse programa um vídeo tá como que a gente vai colocar ele pra aqui no obs então o que que você vai fazer olha só então tem aqui o meu obs tá você tem uma cena não tem nada aqui na fonte então vamos adicionar as fontes a fonte pode ser o microfone pode ser uma janela uma tela das internet tá então vou colocar aqui ó adicionar uma fonte e primeira coisa que eu quero fazer né é adicionar uma captura de entrada de áudio tá que é o meu microfone então vou colocar aqui ó captura de áudio vou colocar meu microfone ok tá é e aí que que eu vou fazer agora eu tenho que colocar uma entrada uma captura uma saída de áudio tá é porque essa saída de áudio que eu vou pegar eu quero gravar o que a execução de um vídeo tá disponível na internet no meu vídeo por exemplo disponível aqui no no youtube tá então que é bom supor que eu que eu queira gravar a execução dessa tela aqui tá certo como que eu vou fazer e aí que outra coisa repara o seguinte aqui desktop áudio tá não tem nada tá tudo que paradinho diferente ó da captura de entrada de áudio ó quando eu falo tem esse verdinho aqui ó tá vendo então o que que acontece eu vou ter que adicionar uma outra fonte que essa daqui ó é captura de saída de áudio tá captura de saída de áudio eu vou deixar padrão tá ok tá certo é vou colocar aqui ó opa captura de saída de áudio de áudio vou colocar esse daqui para ver aqui ó alto-falantes o padrão mesmo e aí que que tá acontecendo é só porque que tá parado porque até agora eu não coloquei nada para rodar repara que eu peguei o videozinho aqui ó no youtube e agora eu vou colocar ele para rodar olha o que que vai acontecer aqui ó tá ó quando eu parar parou só vai estar o da meu da entrada de áudio tá certo então para rodar alguma coisa da internet alguma coisa no seu computador uma música um vídeo tal você tem que colocar aqui ó captura de saída de áudio tá então agora eu quero seguinte eu quero colocar é este com este programa tá para ser gravado e este vídeo como que eu vou fazer isso então eu adicionei as captura de entrada de áudio captura de saída de áudio agora eu vou adicionar o que uma janela tá captura de janela tá então captura de janela aqui você vai vai ser o que 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 eu vou colocar aqui ó programa tá captura de janela e qual que vai ser olha só e esse aqui é o programa que eu tô utilizando para gravar aqui é o ocam então vamos lá tela e vem aqui propriedades e não tá aparecendo nada às vezes acontece isso tá é vamos lá vou colocar aqui ó programa propriedade e agora apareceu então às vezes você vai tentar adicionar uma janela não vai aparecer mas aí você cancela volta lá nas propriedades e vai tá certo olha só eu quero capturar o cursor tá quando eu clicar então o que que acontece aqui ó você vai dar ok ó então você já tem essa telinha adicionada repara que quando eu for utilizar o programa isso aqui é o programa que eu vou executar eu vou arrastar ele aqui só para vocês verem se eu clicar aqui olha só e digitar alguma coisa por exemplo AB vai aparecer lá tudo que eu fizer aqui no meu programa vai ser gravado tá certo então é isso assim que eu vou fazer se eu fechar aqui o programa fecha também tá então deixa essa telinha aqui ó ah eu posso ajeitar aqui ó posso então ajeitar aqui e deixar aqui não só tá se você aumentar muito ele vai ficar desfocado tá não coloque no aqui ó estabeleça em um valor que seja melhor para você então é isso aqui e agora eu vou adicionar outra captura de janela que vai ser o que do meu vídeo tá vou colocar aqui ó é vídeo youtube tá bom então e agora olha só mais uma vez que tem só tem isso daqui beleza tem problema nenhum ó tá aqui ó youtube né vou diminuir aqui tá agora que eu vou fazer olha só ele tá aqui ó tá aberto né minha página aqui na internet então vou fazer o seguinte ó o youtube vem aqui propriedades e ver se tem agora não tem tá então mais uma vez você vem aqui olha só as vezes você deixa aqui na lateral vem aqui propriedades ó e agora apareceu tá então é assim não não se preocupe se não aparecer de primeira tá mas ele vai aparecer ele tá aí então tá aqui ó e vem pra cá repara o seguinte tá paradinho aqui ó se eu colocar aqui se eu vier aqui ó lá no vídeo e clicar ok clicar para rodar o vídeo ela vai calcular o capturar aqui o áudio tá certo então tá aqui ó vou parar vou parar vou mostrar pra vocês eu parei então parou tá certo agora o que que eu vou fazer aqui ó eu vou ah vamos supor que eu queira diminuir ó se eu quiser diminuir tirar isso daqui aperto o alt segura lá e arrasta olha eu quero chegar um pouquinho pra cá então olha eu tô segurando o alt no meu teclado e aperto aqui ó então ficou bonitinho tá certo e agora eu posso fazer o seguinte ó posso iniciar a gravação tá e posso usar o meu programa então quando no final das contas você vai ter o que você vai ter um vídeo é onde você vai mostrar aqui os procedimentos né para o cálculo aqui por exemplo de alguma realização de operação aqui do programa você vai por exemplo aqui e o vídeo gerado tá certo então vamos lá vou colocar aqui para gravar então tá gravando começou a gravar no OBS tá certo é inicialmente eu vou utilizar aqui olha só o meu programa tá é vou colocar aqui do lado aqui só para vocês visualizarem as duas gravações e vamos lá coloca aqui ó df latitude ó isso aqui é o que está sendo gravado no OBS isso aqui eu poderia colocar fora na verdade eu posso até colocar aqui dentro que não vai aparecer na gravação do OBS aqui vai aparecer para vocês que estou utilizando outro programa para gravar são dois programas gravando aqui ao mesmo tempo tá mas você vai utilizar só o OBS então vamos lá olha só tudo que eu fizer aqui no meu programa que não apareceria se você tivesse utilizando aqui só o OBS tá apareceria só essa tela então vamos colocar aqui ó menos já tem menos né é vou colocar menos 25 graus 10 minutos e 12 segundos aqui menos 45 graus 20 minutos e 30 segundos então eu vou clicar aqui ó então apareceu a ondulação joidão tá certo então isso é o uso do programa ó tá gravadinho aqui agora o que que eu vou fazer ó eu quero tá gravar a explicação desse vídeo tá então ó vou adiantar aqui e tal e clico ó pra falar vou ficar quietinho desvio da vertical é tá certo então olha só vou parar aqui vou dar pause então desta forma a gente conseguiu o que é operar um programa de computador tá e realizar a gravação dele ou seja mostrar o seu uso e aqui tá desse lado colocar um vídeo é disponível aí no na internet tá no caso aqui foi um vídeo do do meu canal e eu coloquei pra ser gravado aí pra mostrar pra vocês né a execução de um programa e de um vídeo poderia ser uma música ou qualquer outra coisa tá certo então vou parar tá vou parar a gravação e eu vou disponibilizar um vídeo tá na verdade dois vídeos o vídeo gravado no Ocam tá e o vídeo gravado no OBS como resultado aí pra vocês terem aí a ideia né um um V0 de como começar isso um abraço até mais o vídeo